Já de cara aqui nessa live com uma questão que cai, que cai mais, que cai demais. Só em 2020 caiu duas vezes essa questão, na qual uma foi anulada, mas caiu duas vezes. Na de 2020, na de 2021, né? Nessa de 2020 a gente vai olhar ela aqui agora, vai conversar sobre ela aqui agora. E em anos anteriores, em outras provas, também já caiu diversas vezes esse bendito tema aqui. Então vamos revisar ele mais uma vez, porque a chance de cair de novo na sua prova é muito alta. Belezinha? Então vamos lá. Um pré-escolar com 4 anos de idade foi diagnosticado com Covid-19 a 30 dias, sem complicações na época. Há 5 dias tem tido febre diária de 38 a 40 graus persistente. No segundo dia de febre, apresentou a língua inforamboesa, linfadenite cervical unilateral de 3 centímetros, tendo recebido na ocasião dose única de penicilina benzatina. Hoje, no quinto dia, é atendido no pronto-socorro com persistência da febre. Ao exame físico, encontra-se clinicamente hidratado, com hiperemia conjuntival bilateral, não purulenta, exantema, escarlate uniforme, edema de mãos e pés. Em face desse quadro clínico, o exame complementar e o tratamento indicado são respectivamente. Então me diz aí, você marcaria aqui a letra A, você pediria uma sorologia para Epstein-Barr, e daria uma corticoterapia vioral para esse paciente. Ou a letra B, você faria um ecocardiograma e a aplicação de gama globulina via endovenosa para esse paciente. Ou a letra C, pediria um IgG e IgM para sarampo, faria a reposição de vitamina A endovenosa. Ou a letra D, reação em cadeia da polimerase para espiroquetas e faria uma doxiciclina via oral. Me conta aí qual que é a alternativa correta aqui. Essa daqui, para quem está acompanhando as lives desde o início, não tem como errar, porque a gente já conversou disso duas vezes, estamos na terceira vez conversando sobre esse tema. E se vocês observarem, o caso clínico é praticamente o mesmo. Aqui começou falando que ele pegou Covid e tal, porque nesse ano de 2020, foi quando estava bem estourada a pandemia, né, e estava tendo muita relação do aparecimento das doenças de Kawasaki no pós-Covid, né, que hoje também viram que é a síndrome da resposta pós-Covid lá nas crianças. Mas antes eles estavam associando bastante o Kawasaki com a Covid. Por isso que deu esse antecedente aqui de Covid há 30 dias desse paciente. Então, o que a gente deve pedir aqui? Aqui, IgM e IgG para sarampo a gente já descarta de cara, né, gente? A gente não tem a clínica aqui do sarampo. Lembrando que o sarampo sempre vai trazer aquele triple catarro, uma conjuntivite, uma coriza nasal, tosse, acompanhado de febre, claro, acompanhado de exantema. E também as questões geralmente trazem o paciente com fotofobia, né? Então, aqui a gente não tem bem o caso de sarampo descrito, né? Não é um caso de sarampo bem descrito aqui. Aqui, a letra A, ela fala para pedir a sorologia para Epstein-Barr e dar uma corticoterapia vioral. Aqui nos repete a mononucleose, né? A gente também não tem a clínica ideal da mononucleose aqui, que seria uma amidalite, uma linfadenopatia, uma hepatosplenomegalia, né? Além da febre. Então, não é isso que a gente está encontrando aqui. Apesar de questões sobre a mononucleose serem bem frequentes também no Revalida. Se não é sobre mononucleose, sempre aparece o Epstein-Barr, sempre aparece a mononucleose em uma das alternativas. Aqui a letra B fala para a gente pedir um ecocardiograma, né? Esse sim é o ideal aqui para essa alternativa. E eu trouxe aqui, mais uma vez, para a gente revisar os critérios clínicos da doença de Kawasaki. E a gente tem o mnemônico cringe. Kawasaki é cringe. Então, vamos revisar mais uma vez. C, de conjuntivite bilateral não exudativa. R, de racho polimórfico. I, de inchaço de mãos e pés. N, de nódulo em pescoço maior a 1,5 centímetros. G, de gloss de moranguinho, né? Para lembrar das alterações na cavidade oral. E, de elevação de temperatura prolongada. Sendo a letra E, a elevação de temperatura, um critério obrigatório, tá? Se você começou a ler uma questão de uma criança lá que está com febre persistente por mais de 5 dias, você já começa a ligar a sua lanterninha para Kawasaki e já lembra do cringe e já busca lá na questão se ele preenche esses critérios, se ele tem esses achados aqui desse mnemônico, beleza? Então, Kawasaki é cringe, gente. E aqui a gente tem, ó, a linfadenite de 3 centímetros, a língua e framboesa, a febre a 5 dias, a hiperemia de conjuntiva bilateral não purulenta, o exantema, o edema de mãos e pés. Então, aqui não tinha como ser outra alternativa, né? A gente vai pedir um ecocardiograma aqui para esse paciente. E é a melhor opção aqui para a gente marcar, certo? A aplicação de gama globulina é um dos pilares do tratamento da endocardite, certo? Sendo que a imunoglobulina a gente utiliza na dose de 2 gramas por quilo intravenosa, cada 10 a 12 horas. E a gente também pode agregar, pode e deve agregar o AS na fase aguda de 80 a 100 miligramas quilo dia, cada 6 horas via oral, até que o paciente fique afebril. E depois a gente, até que ele fique afebril por 48 horas. E depois a gente continua utilizando o AS, que seria na fase de covalescência em doses reduzidas, né? De 3 a 5 miligramas quilo dia por até 8 semanas, tá? Então a gente usa o AS em doses anti-inflamatórias até 48 horas do paciente afebril. Depois a gente continua o uso do AS em doses mais baixas, certo? Até 8 semanas, por 8 semanas. E nunca esquecer de pedir o ecocardiograma, né? Para visualizar aí a principal complicação que pode vir decorrente da doença de Kawasaki, que é o aneurisma coronariano. E lembrando que a gente tem que pedir o ecocardiograma na hora da consulta, né? Pedir no diagnóstico. E depois de 8 semanas a gente tem que solicitar de novo que o paciente retorne para a gente repetir o ecocardiograma, tá? Então o eco são duas vezes pedido. Na hora da consulta e depois de 8 semanas. Belezinha? Letra B. Rasgar a folha. Isso mesmo, David. Não quero ver ninguém daqui errando esse tipo de questão. Ninguém errando questão sobre doença de Kawasaki. Porque as chances de cair são muito grandes. E você não pode perder esse ponto. Belezinha? Então Kawasaki é cringe, gente. Você não pode errar esse tipo de questão. E aqui a letra D, né? Nada a ver, reação de cadeia para espiroquetas. Não tem sentido a gente marcar a alternativa D. Não tem relação nenhuma com Kawasaki. Febre para março de 5 dias. Já liga o mnemônico do cringe. Já procura os critérios na questão. E procura a alternativa que tem ou ecocardiograma, ou gama globulina, ou AS, descrita da forma correta.